O esquema funcionou durante cinco meses. O primeiro homem a ser preso em flagrante foi João Carlos Oliveira, de 22 anos. João Carlos é acusado de trabalhar como falso dentista. Para fortalecer a prática criminosa, ele comprou estes materiais de uso restrito. Segundo a polícia, o acusado conseguia os clientes pelo Facebook e marcava consultas clandestinas para a implantação e a manutenção de aparelhos ortodônticos. Para atrair os pacientes, ele cobrava R$ 60,00, quando a cobrança normal de um profissional registrado é de meio salário mínimo. João Carlos foi preso na Praça Saraiva, no centro de Teresina. O funcionário que vende os produtos odontológicos foi identificado e encontra-se foragido. O Conselho Regional de Odontologia recebe muitas denúncias de exercício legal de profissão, condições irregulares de trabalho, enfim. Nesse caso específico, houveram muitas denúncias de clientes e de profissionais, dentistas de ortodontia, de que havia esse comércio na cidade de Teresina. A partir da denúncia e da verificação da página do Facebook de um dos envolvidos, de um dos detidos, nós conseguimos levantar a dimensão dessa atividade e com a ajuda da Polícia Civil, hoje nós fizemos essa dirigência na Praça da Bandeira, onde foi possível deter essa pessoa que estava exercendo de maneira irregular o exercício da odontologia. Todo esse material ele mantinha dentro de uma mochila, certo? O cliente chegava e ele apresentava o seu serviço e seu preço. Não sei por qual motivo, talvez pelo preço mais acessível, né? Muita gente estava tendo muita procura, né? E ele já vinha atuando há mais de cinco meses no ramo, de forma clandestina. As pessoas que estavam preparadas para aplicar esse tipo de golpe por mais tempo ainda, não é, Carlos? Com certeza, inclusive pela capacidade de material que eles estavam já aportando, isso dá a entender de que o negócio para eles estava bastante promissor. Negócio lucrativo. Bastante lucrativo. A Polícia Civil apreendeu também 600 reais. O dinheiro é proveniente do golpe que era aplicado diariamente pela internet. Quem recebia o material para a venda é este flanelinha. Renato Pereira confessou o crime. Eu pagava ele, ele passava a liga para mim e eu vendia. Ele te passava quanto? Ele me deixava comigo e depois pegava o dinheiro. Eu pagava ele depois. Quanto em dinheiro você tinha que entregar para ele? Depende da quantidade que ele deixava, porque aí ele deixava um pacotinho a seis e cinquenta. Quem que te passava o material? O rapaz da loja lá. Agora você conhece ele há quanto tempo? Como é que você teve acesso a essa loja, a esse funcionário? Está com pouco tempo que eu conheço ele. Ele participa do esquema diretamente? Recebe quanto? Eu não sei lhe dizer não, meu patrão. Mas ele te vende de maneira legal ou ilegal? Ele não traz nota não, ele. Ele não traz nota? Não. E vocês estão há quanto tempo juntos? Há pouco tempo. Juntos de quê? Como assim? Fazendo esse tipo de trabalho criminoso? Ele deixava comigo, eu vendia e depois dava o dinheiro para ele. Quantos clientes vocês mais ou menos atenderam irregularmente? Tinha muitos clientes que eu vendia lá. O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Piauí acompanhou o trabalho da polícia e disse que vai abrir uma sindicância para investigar o caso. O senhor acredita que existem profissionais registrados, envolvidos nisso ou apenas esses falsos dentistas? Eu não quero acreditar que exista um profissional envolvido nisso. Até agora nós estamos investigando, essa investigação vai mais a fundo e nós identificamos ele, um flanelinha, que distribuía para vários outros, então deve ter mais gente envolvida e um funcionário da empresa, que foi identificado também. Qual o procedimento agora do Conselho? Investigar mais a fundo e fazer a denúncia contra todos eles e tomar as medidas cabíveis.